Oi, meu nome é Margarita Borges e no Aprendendo em Minutos de hoje eu vou falar sobre o transporte de substâncias via membrana plasmática. O transporte de substâncias que acontece pela membrana plasmática, ele pode ser de duas formas, ou passivo ou ativo. Nessa aula de hoje eu vou falar só sobre o transporte passivo. O transporte passivo, ele também é dividido em duas formas. Há duas formas de acontecer o transporte passivo, que é por difusão ou por osmose. O transporte passivo por difusão é quando há o transporte de solutos. Já a osmose é quando há o transporte de solvente. Aí você deve estar se perguntando, o que é soluto e solvente? Para ficar mais fácil de entender o que é um solvente e o que é um soluto, eu trouxe aqui meu sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, e um copo com água. Vamos supor que aqui nós já podemos concluir que o solvente é líquido e o solúquido é sólido. E se nós pegarmos aqui um soluto, o cloreto de sódio, e colocarmos aqui nosso solvente, que é a água, a água vai diluir o cloreto de sódio. A gente percebe que a água ficou esblanquiçada, porque a quantidade de cloreto de sódio que eu coloquei aqui foi muito alta para a quantidade de solvente, ou seja, de água. E o que acontece em nosso organismo? As células vão funcionar dessa forma também. A partir do momento que existe muito soluto, por exemplo, dentro da célula ou fora da célula, vai precisar haver transporte de solvente, ou seja, da água para diluir aqueles solutos que estão ali em grande concentração. Então é preciso fazer esse transporte. E esse transporte se dá na membrana plasmática. E o nome desse transporte é osmose. Mas quando o transporte se dá entre substâncias sólidas, ou seja, dissolutos, aí nós vamos ter o transporte passivo por difusão simples ou facilitada. Vamos ver como isso funciona. Nós já entendemos que o transporte se dá de forma passiva e ativa. A forma ativa nós vamos ver em próximas aulas. E o transporte passivo nós estamos vendo aqui nessa aula de hoje. O transporte passivo pode ser por difusão, que é quando há transporte de solutos, ou seja, aquilo que é sólido. E pode ser por osmose, que é o transporte de líquido, de solvente, aquilo que vai diluir o soluto, como nós vimos na experiência da água com sal. A difusão, ela pode ser simples ou facilitada. Qual a diferença? A difusão simples acontece da seguinte forma. Vamos ver que tem solutos aqui. Por exemplo, solutos bem pequenininhos, de uma densidade molecular menor. Quando eles querem passar aqui pela membrana, como eles são pequenininhos, eles conseguem passar aqui pela bicamada lipídica, que é formada por fosfolipídios. Então, eles passam aqui e os fosfolipídios, essas cabeças, elas são hidrossolúveis. Porque como nós vimos em aulas anteriores, como ela é feita de lipídios, o lipídio é líquido, então eles conseguem passar aqui pela bicamada lipídica. Só que vamos supor que quando houver solutos de partícula molecular maior, uma densidade maior, quando eles querem passar por aqui, pela bicamada lipídica, eles não conseguem penetrar aqui pela membrana. Então, o que acontece? Esse transporte, ele vai acontecer através aqui das proteínas. A proteína, ela consegue, né, pegar aqui esse soluto e mandar aqui, né, para o interior da célula, ou vice-versa. Pegar aqui da célula e liberar aqui para o intestício, ou seja, para o meio extracelular. Quando os solutos de menor densidade, né, que são esses pequenininhos, conseguem passar por aqui, o nome disso é transporte passivo por difusão simples. Ou seja, não há gasto de energia. Essa é a grande diferença, né, do transporte passivo, não há gasto de energia e o transporte ativo que nós vamos ver em próximas aulas. Já há gasto de energia, né, precisa de uma bomba para fazer com que haja esse transporte. Já o transporte passivo aqui, não há gasto de energia, né, porque se as partículas forem pequenas, passa por aqui. Difusão simples. E se uma partícula maior e não consegue passar aqui pela bicamada lipídica, elas vão passar através da proteína, né, a proteína carreadora que vai capturar aqui esse soluto e fazer com que ele passe aqui, né, pela membrana plasmática. Então, quando o soluto é maior, aí vai acontecer aqui a difusão facilitada. Ou seja, a proteína, ela vai facilitar aqui, né, essa deslocação do meio, essa celular para o meio intracelular ou vice-versa. Você ainda vai entender? Você nem preste atenção. Agora vamos para essas questõezinhas de concurso para ver como isso está em prova. O processo de difusão de moléculas de água através da membrana semipermeável, onde a água difuncia a maior quantidade da solução hipotônica para a hipertônica, é chamado de letra A, difusão, difusão facilitada, transporte passivo, transporte ativo, ou a letra E, osmose. Então, como nós vimos em aula, né, a alternativa correta é a letra E, osmose. Por quê? Por quê? Porque se tiver, por exemplo, muitos solutos aqui no meio intracelular, essa água aqui, ela vai entrar aqui para poder diluir aqui esses solutos. E esse transporte aqui pela membrana, né, é por osmose. Ou seja, o solvente, o líquido, ele vai sair do lugar de menor concentração de solutos para o local de maior concentração justo para dar esse equilíbrio, né, ao corpo. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula!